Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar, configurar e otimizar um canal no YouTube com as otimizações mais recentes que me ajudaram a criar canais do zero e terem resultados incríveis no seu primeiro mês. Cara, tem até vídeos que eu gravei aqui no canal aqui, ó, pra provar que é verdade, hein? Criar um canal no YouTube seguindo um planejamento te deixa na frente de 99% dos youtubers iniciantes, cara. E eu vou te ensinar isso de forma super simples, passo a passo, mesmo que você esteja vendo esse vídeo pelo PC ou pelo celular. Se você estiver vendo pelo celular, já aconselho que antes de tudo você entre no navegador, entre no site do YouTube e solicite em algum canto na tela a visualização por desktop, porque assim tudo que eu fizer aqui você vai poder fazer também, beleza? Seguinte, galera, sem enrolação, vamos seguir um planejamento de 5 etapas pra gente criar e configurar o nosso canal no YouTube e principalmente otimizar. Vem comigo que agora a brincadeira vai começar, bora! E a primeira etapa é criar uma conta no Google. Quando você entra no YouTube sem uma conta no Google, vai aparecer aqui em cima fazer login. Então, vamos clicar aqui. Se você tem uma conta no Google, você pode pular essa etapa, mas caso você não tenha, vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo como criar, bora! Beleza, vamos clicar aqui em criar conta. E o negócio é o seguinte, você tem três opções. Tem pra uso pessoal, para uma criança, para trabalho ou empresa. Se você vai criar pra uma criança, algum filho seu ou algo parecido, você clica aqui pra criança. Mas se você vai criar um canal pra você, por mais que seja pra hobby ou algo parecido, eu aconselho que você clique para trabalho ou empresa. Porque por mais que seja hobby, cara, se o negócio pegar embalo, você pegar muita visualização, você vai levar o seu canal como uma empresa. E aí, já criar uma conta pra esse tipo de canal vai te dar muito mais recurso. Vai por mim, cara. Então, vamos pra cima. Vou clicar aqui para trabalho ou empresa. E aí, você pode escolher se você quer criar uma conta personalizada ou um endereço de Gmail normal. Esse daqui de criar um e-mail personalizado, você pode colocar um nome personalizado depois do arroba. Porém, você tem que pagar uma quantia após os 14 dias de uso. E aí, fica ao seu critério. No meu caso, eu vou no gratuito mesmo. Pra mim, não vai mudar em nada. Vamos lá. Nessa etapa, não tem segredo. Vamos colocar nosso nome. Coloquei aqui Alex Henrique. Aqui, você coloca a sua data de nascimento e o seu gênero. E aqui, ele pede para você colocar um endereço de Gmail que você já tenha. Caso você não tenha um endereço de Gmail, vamos criar um aqui agora ao vivo. Vou criar endereço de Gmail aqui embaixo. Aqui, você escolhe o nome de sua preferência. Vou criar um aqui rapidinho. Coloquei Alex Aula Teste 123. Vamos ver se tem disponível. Tem disponível. E aqui, você vai criar sua senha. Lembrando que você tem que seguir essa regrinha aqui, tá? A sua senha tem que ter letras, números e símbolos. Então, seguindo essa linha, vamos criar uma senha aqui. Show de bola. Após a gente criar a nossa senha, ele vai pedir um número de verificação pra você provar que é você mesmo. Essa parte aqui, talvez, possa não aparecer pra você. Aparece pra mim porque aqui, direto, eu fico criando conta no Google pra fazer aulas, pra criar canais novos. E aí, ele acaba pedindo essa confirmação pra ver se é eu mesmo, é um robô fazendo spam, sacou? Mas aqui não tem segredo, você vai colocar o seu número, você vai receber um código no seu celular e com isso você vai colocar o código aqui e pronto. Vai seguir o processo normalmente, sem segredo nenhum. Beleza, após isso, ele vai te pedir um endereço de e-mail pra recuperação. Ele é opcional, eu não vou colocar, mas eu acho muito interessante você colocar. Porque caso você perca o acesso à sua conta no Google, você pode recuperar o seu acesso através do e-mail que você colocar aqui. Então, de coração mesmo, aconselho que você coloque o endereço de e-mail aqui, beleza? No meu caso, eu vou pular porque aqui é só uma aula, é só um teste. Vamos embora. Show de bola, ele vai pedir pra você analisar suas informações da conta, tá tudo ok. Aqui vai ter os termos de privacidade, é só a gente marcar essas duas caixinhas aqui e seguir pra criar a conta. Aqui nessa etapa, ele vai pedir pra você fazer umas configurações pra colocar a sua empresa no Google. Só que eu acho isso daqui mais interessante pra quem tem uma empresa física. Porque com o tempo, quando você conseguir tráfego, audiência, as pessoas podem pesquisar pelo nome da sua empresa no Google. E aí, aparece várias informações da sua empresa, como foto, avaliações das pessoas, o local. Mas como no meu caso, não seria pra uma empresa física e sim um canal no YouTube online, eu clico aqui em não agora. Show de bola. Criada a nossa conta no Google, a gente vai passar pra segunda etapa, que é a criação do canal. Vem comigo. Beleza, após você ter criado sua conta no Google, você vai ser redirecionado pra página inicial do YouTube. Só que presta atenção, você ainda não criou o seu canal. A gente vai criar agora. Vem comigo. Quando você clica aqui no seu perfil, você vem aqui, ó, criar um canal. Com isso, vai abrir esse pop-up aqui, onde você pode escolher uma imagem pro seu canal. A gente vai escolher já, já. A gente pode escolher um nome pro nosso canal. E o identificador. O que que é esse identificador? Ele é basicamente aquele arroba das redes sociais. Com isso, as pessoas podem pesquisar sobre o seu canal com esse arroba. Ou as pessoas também podem mencionar o seu canal em outros vídeos que elas fizerem. Entendeu? E você pode personalizar esse identificador, tá? No meu caso, vamos supor que eu vá criar outro canal no YouTube, onde eu vou ensinar vocês a crescer no YouTube, porém com canais dark. Então, com isso, eu vou colocar aqui, ó, Alex Dark. Eu sei que esse nome não é aqueles nomes tão interessantes, mas é só com um exemplo, beleza, galera? Então, com isso, vamos clicar aqui em criar canal. Agora sim, meu parceiro, a gente criou o nosso canal no YouTube. Só que antes da gente passar pra próxima etapa, onde eu vou te ensinar a personalizar, configurar e otimizar o seu canal, eu vou te mostrar uma parada muito interessante aqui também, que talvez você possa curtir. Vem cá. Quando a gente clica aqui no perfil do nosso canal e vem aqui em configurações, a gente tem uma opção chamada adicionar ou gerenciar canais. O que essa opção faz? Se liga só. Quando você clica nela, você tem a opção de criar outro canal. Então, olha só que legal. Você pode criar outro canal a partir desse novo que você criou, e com isso você não precisa criar uma conta no Google Nova, uma conta no e-mail Nova, pra criar um canal novo toda vez que você quiser. Basta você vir aqui, ó, vamos colocar como exemplo Alex Dark 2. Coloca o nome do canal, clica na caixinha, e clica em criar esse novo canal do YouTube. Talvez essa etapa aqui não vá aparecer pra você, porque eu, particularmente, sempre fico criando vários outros canais no YouTube, e aí ele começa a pedir código de confirmação. Se você tá fazendo isso pela primeira vez, você não vai passar por isso. Mas é muito simples. Basta você colocar um número de telefone, receber um código, e acabou. É só pra confirmar que você não é um robô fazendo spam, sacou? Coloquei o meu número, recebi um código, e pronto, pessoal. Vim parar nessa etapa que vocês vão cair também. Beleza? E agora, olha só que legal. Quando a gente clica aqui no perfil, vem aqui em mudar de conta, a gente pode alterar, ó, o canal que eu criei, e o canal novo que eu criei também. E com isso, a gente pode ter vários outros canais a partir de um só. Só que presta muita atenção. Esse canal novo que você criou primeiro vai ser o canal principal. Se acontecer alguma coisa com esse canal, os outros vão ser afetados. Por exemplo, se você infringe as leis e as regras das diretrizes do YouTube, e o YouTube decidir deletar o seu canal, os outros, todos eles, vão ser deletados também, entendeu? Então, toma muito cuidado. Show? A dica é você criar esse canal aqui, não postar nada nele, mas nesses outros que estiverem aqui embaixo, você pode publicar conteúdo. Porque se acontecer alguma coisa com esses outros canais aqui, não vai afetar nada. Show? Terceira etapa, personalização. Beleza, agora quando a gente clica aqui em personalizar canal, como o nome já diz, a gente pode personalizar o nosso canal. Onde aqui a gente pode colocar uma imagem de banner, uma foto de perfil. E se você não sabe por onde fazer uma imagem de banner, de forma super simples e fácil, vem comigo que eu vou te dar uma ideia aqui, ó. Esse site aqui se chama Canva. É um site muito famoso aí na galera aí do YouTube. Ele te ajuda a criar várias artes a partir de artes que já são pré-prontas, sacou? Por exemplo, se a gente vir aqui em modelos, a gente tem acesso a vários modelos de artes de diversas finalidades. Tanto pra shorts, quanto pra post no Instagram, banner e etc. No nosso caso, a gente quer banner pra canal do YouTube, né? Então se a gente vir aqui em buscar e escrever, ó. Banner, canal do YouTube. Acho que assim a gente já consegue achar, ó. Olha só. Agora a gente tem acesso a vários banners personalizáveis pra gente colocar no nosso canal no YouTube. Só que, antes de você escolher algum desses, presta muita atenção. Se você perceber, algum deles, ó, tem esse símbolo aqui de Pro. Tá vendo? Esse símbolo de Pro quer dizer que ele não é gratuito, ele é pago. E se você clicar, você pode editar, fazer todas as configurações que quiser. Só que depois de tanto trabalhar, quando você for baixar, ele vai pedir pra pagar. Então, pra evitar esse tipo de problema, fica atento, tá bom? Esses daqui que não tem nenhum símbolo, pode editar tranquilamente. Eu achei esse daqui interessante, vou clicar nesse daqui, ó. Quando você clica, aparece vários outros aqui embaixo, outras artes também, que são meio que parecidas com essa daqui pra você utilizar também, tá? Então, eu vou pesquisar, eu vou usar esse daqui mesmo. É só a gente clicar aqui em personalizar este modelo e a gente vai ser enviado aqui pro painel aqui pra gente poder editar. E tudo aqui é editável, galera. Não só as palavras que a gente pode editar aqui, mas a gente também pode mudar as cores, as coisas. A gente pode aplicar também outros tipos de efeito aqui, olha só. Pode fazer desenho, você também pode fazer upload de algumas imagens que você quiser. Por exemplo, se você tem alguma foto sua e você quiser upar do seu PC, o celular, você pode upar pra cá e colocar sua imagem aqui, tá bom? Tem vários elementos que você pode utilizar. Mas lembrando, toda vez que você for escolher alguma coisa aqui, ó, vê se não tem essa coroinha aqui escondida aqui no canto aqui não, tá? Senão você vai passar raiva também, tá? Show de bola. No meu caso aqui, eu não vou querer adicionar nada. Aqui é só um exemplo. Vai ser uma coisa muito simples, até porque todo canal novo que eu crio, eu sempre faço uma parada bem simples. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essa parte aqui de baixo aqui. Vou tirar essas imagens, esses textos. Vou centralizar um pouquinho mais esse texto aqui, ó. Centralizar. Achei até legal aqui esse ícone. Vou apertar um Ctrl-C e Ctrl-V pra duplicar. E vou colocar ele aqui também. E aqui nessa palavra, eu vou colocar um inscreva-se. Inscreva-se. Vou clicar aqui em compartilhar. Vou clicar aqui no símbolo de baixar. E vamos clicar em baixar de novo. Show de bola. Agora aqui na parte de banner, eu vou clicar em enviar. Vou selecionar a imagem. E aqui tá a imagem certinha, tá vendo? Por causa que o modelo, ele já é específico pro banner do YouTube. Vou clicar em pronto. E show de bola. Aqui embaixo, você pode colocar uma foto de perfil. E uma ótima forma de você criar foto de perfil e até banner pro seu canal, é através de inteligências artificiais. Pra quem não conhece, que eu acho muito difícil, esse daqui é o ChatGPT. Com ele, você pode ter auxílio em várias coisas na hora de criar um canal no YouTube. Não só criar um canal no YouTube, mas até pra fazer vídeos. Ele pode tirar dúvidas, pode te ajudar a fazer roteiro, pode te ajudar a ter ideias de capa, e também ideias de foto de perfil e banner pro seu canal. Se liga só. E olha só o que eu pedi pro ChatGPT. Cria uma imagem de foto de perfil para um canal que ensina as pessoas a ganharem dinheiro no YouTube com canais Dark. A resolução deve ser 98x98, que é o que tá escrito lá no painel do YouTube, né? Vamos mandar pra ele e vamos ver o que ele vai gerar pra gente. No caso, ele disse que ele não consegue gerar a imagem com essa resolução, mas consegue gerar nessa daqui. Não tem problema não, galera. Dá a mesma coisa, beleza? E olha só que legal. Com base nisso, ele criou uma imagem que mais se identifica com o propósito do meu canal. Olha só o que eu pedi pra ele. Coloque a foto de um hacker anônimo na imagem. Porque eu vejo que várias pessoas que criam esse tipo de canal colocam essa foto e eu acho que fica interessante. Ele falou que não pode incluir imagens de personagens protegidos por direitos autorais, mas mesmo assim vai fazer uma ideia. E olha só que legal, galera. Esse daqui eu achei interessante. Só que olha só, apareceu essa mensagem aqui pra mim. Você chegou ao seu limite de criação de imagens. Se eu não me engano, a gente só pode criar 5 imagens no ChatGPT no dia, na versão gratuita. Mas eu fiz outros testes aqui que eu quero mostrar pra vocês. Nesse outro chat aqui, eu pedi o seguinte pra ele, ó. Crie um banner para canal no YouTube para um canal que tem como objetivo ajudar as pessoas a ganharem dinheiro no YouTube com canais dark. A resolução deve ser aquela que pede lá no YouTube. E coloca a seguinte frase no banner. Ganha dinheiro com canais dark. E ele criou esse banner aqui totalmente personalizado. Da outra vez eu também pedi, ó. Fiz outros testes aqui. Pedi pra ele fazer uma foto de perfil que ficou mais legal aqui. Então na inteligência artificial é o seguinte, galera. Você vai ter que sempre testar. Quanto mais descrição, quanto mais detalhes você der pra inteligência artificial, melhor vai sair a arte que ele vai gerar pra você. Beleza? O link do ChatGPT vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira usar também. Show? Aí como eu achei interessante a primeira imagem que eu criei, eu vou colocar ela aqui. Beleza? Olha só, vem tudo bonitinho e tal. Acho que eu vou dar um zoom aqui. Show de bola. E quando a gente clica aqui em publicar, a gente pode visualizar como é que tá ficando a arte do canal. Olha só, vamos ver. Vamos dar uma atualizada aqui. Show de bola. Apareceu o nosso banner bonitinho e nossa foto de perfil. Tá ficando legalzinho, hein? Beleza, após você ter escolhido a arte do seu canal, aqui embaixo você pode alterar o nome do seu canal, caso você queira. Você também pode alterar o identificador, mas lembre-se, toda vez que você alterar um desses daqui, você só vai poder alterar novamente depois de 14 dias, beleza? Então, planeja bem, tenha certeza na hora que for mexer nisso daqui. Aqui na descrição do vídeo, você pode falar um pouco sobre o seu canal, qual o tipo de conteúdo que você entrega, falar um pouco mais sobre você. E se você também não tiver ideia de fazer uma boa descrição, você também pode utilizar a inteligência artificial, meu parceiro. O chat EPT, mano, é uma mão na roda, velho. Crie uma breve descrição para um canal que ensina as pessoas a ganharem dinheiro no YouTube com canais dark sem aparecer. Em poucos minutos, o chat EPT já te ajuda. Mas, galera, quero até passar uma dica aqui pra vocês. Sempre utilize a inteligência artificial pra poder te auxiliar e não fazer o trabalho completo por você, beleza? Use ele como auxílio pra você começar a fazer o seu trabalho. Porque a gente sabe que a parte mais difícil da gente começar a fazer o nosso trabalho no YouTube é simplesmente começar. Mas quando a inteligência artificial chega pra te dar ideias, você começa de forma muito mais fácil, sacou? Mas aqui, só como é um exemplo, eu vou copiar isso daqui, ó, e vou colocar aqui no meu canal. Aqui em adicionar idioma, você pode adicionar outros idiomas pra traduzir o seu sobre pra outras pessoas de outros países que clicarem no seu canal, beleza? Aqui em URL do canal, você tem acesso ao link do seu canal. E aqui em links, você pode adicionar vários botões pra você mandar as pessoas pra, sei lá, alguma rede social, algum link de afiliado, algum link de algum produto seu. Aí você pode colocar um nome aqui, por exemplo, vamos supor que eu vá colocar o link do meu Instagram. Vou escrever aqui Instagram. E a gente pode colocar aqui, ó, Instagram. Fiz só um exemplo, coloquei o link do Instagram mesmo, mas não é o meu Instagram, tá? E você pode adicionar vários outros links aqui, beleza? Eu não sei qual é o limite máximo de links, mas da vez que eu testei, eu criei nove links e ainda podia criar mais. Então, pode botar pra moé aqui, véi. Aqui em dados de contato, você pode colocar um e-mail pras pessoas entrarem em contato com você. E é muito importante você colocar um e-mail de contato pra quando você criar os seus vídeos, pegar muitas visualizações, construir uma audiência, porque assim você pode receber propostas de parcerias, ganhar muito mais dinheiro do que com AdSense. Só que presta muita atenção. Quando você for colocar um e-mail aqui, não coloque o mesmo e-mail que você utilizou pra criar o seu canal, porque assim você evita dor de cabeça. Vai por mim. Quando as pessoas sabem qual é o e-mail que você utilizou pra criar o seu canal, pô, os hackers podem tentar hackear o seu canal, por exemplo. Então, crie um e-mail do zero especificamente pra você receber propostas de parcerias, mensagens das pessoas que quiserem entrar em contato com você, beleza? E por último, aqui em marca d'água do vídeo, essa marca d'água do vídeo é uma imagenzinha que aparece no canto inferior direito. Quando a pessoa passa o cursor do mouse em cima, aparece um botão de inscreva-se. E aí as pessoas podem se inscrever. E uma imagem que eu sempre utilizo aqui é uma que tá disponível no Google. Você liga só. Você escreve aqui, ó. Assinar canal. Vem aqui em imagens. E eu sempre coloco essa imagem aqui, ó. Clicar aqui em baixar. Baixei a imagem. Venho aqui. Clico em enviar. Aqui, ó. Assinar canal. Dá um pronto. E aí você coloca aqui em todo o vídeo. Porque se você colocar só no final do vídeo ou tempo de início, ele não vai aparecer sempre. Então eu coloco todo o vídeo pra sempre aparecer aqui no cantinho aqui do vídeo. Beleza? Quando a gente vem aqui no nosso canal, vamos dar uma atualizada aqui. Quando a gente clica aqui em mais, todas aquelas informações aparecem aqui. Olha só. O sobre do nosso canal, o link do Instagram, o link do nosso canal, mostra até a data de criação. E se eu tivesse colocado aqui o endereço de e-mail pras pessoas entrarem em contato, ia aparecer aqui também. Beleza? Tudo aparece aqui no sobre do seu canal. Agora aqui na guia início, olha só que legal. Aqui você pode personalizar a home do seu canal. Quando você clica aqui em adicionar a sessão, você pode adicionar várias coisas. Trela do canal, destaque, tudo que tá aqui, você pode colocar na página início do seu canal. Como não tem nenhum vídeo aqui nesse canal, fica difícil de eu explicar pra vocês. mas fica tranquilo que eu vou mostrar dentro do meu canal oficial como que eu organizo aqui pra você ter uma ideia de como que funciona. Beleza? Vem comigo. E olha só que legal, galera. Tô aqui no meu canal e se liga só. Aqui em trailer do canal para não inscritos, você pode colocar um vídeo pras pessoas que ainda não são inscritas no seu canal. E eu gosto de colocar os vídeos que mais convertem visualização inscritos aqui nessa aba. Porque a pessoa que não é inscrita no meu canal e se deparar com esse vídeo, ela pode gostar do conteúdo e virar um inscrito no meu canal. E logo abaixo, eu coloco vídeo em destaque para inscritos. Quando a pessoa se inscreve no meu canal, esse vídeo aqui some e passa a aparecer esse daqui na página inicial. Então aqui eu coloco outro vídeo que eu também postei aqui no meu canal mais recente, que é outro canal que eu criei do zero pra provar que não é sorte. A diferença desses dois vídeos é que esse vídeo aqui em primeiro, ele é um canal que eu criei só com shorts e esse segundo aqui é um canal que eu criei só com vídeos longos, porque foi um desafio mais forte ainda. Após isso, eu coloco uma seção escrita para você, porque aqui o algoritmo ele vai separar os vídeos que tem temas que a pessoa mais costumou assistir no meu canal, sacou? Por exemplo, se a pessoa entra no meu canal e costuma ver mais vídeos sobre como ganhar inscritos. Então todos os vídeos que tem a ver com ganhar inscritos, construção de audiência, ele vai mostrar aqui para a galera, beleza? Após isso, eu coloco uma seção de vídeos. Aqui o algoritmo simplesmente vai colocar os vídeos que eu postei no meu canal, desde o mais recente até o mais antigo. Uma seção de vídeos mais acessados, que são aqueles que tem mais visualizações. E por último, eu coloquei uma playlist chamada YouTube. Aqui não tem nada de especial, eu simplesmente criei uma playlist e coloquei todos os vídeos do meu canal, porque todos os vídeos eu ensino você a crescer no YouTube de alguma forma, sacou? E tudo isso daqui é personalizável, pessoal. Você pode mudar a ordem aqui, escolher o que você acha mais interessante clicando aqui, pode utilizar a sua criatividade, sua estratégia à vontade aqui, beleza? Etapa 4, desbloqueando o canal. Depois de personalizar o canal, agora a gente vai para uma parte muito importante. Vem comigo. Vamos vir aqui em configurações e antes de qualquer coisa, vamos aqui em canal. Após isso, a gente vem em qualificações para recursos, porque é aqui que você vai destravar os recursos que vão te ajudar a ter sucesso no YouTube, cara. Se liga só, existem três recursos, o recurso padrão, recurso intermediário e o recurso avançado. O recurso padrão, ele já vem ativado logo assim que você cria o seu canal. E ele te permite enviar vídeos, criar playlists, adicionar colaboradores à playlist, adicionar novos vídeos à playlists existentes. Só que aqui no recursos intermediários, você tem que verificar o seu canal com o número de telefone. Você coloca o número de telefone, recebe um código, coloca aqui e pronto, verifica o seu canal. Com isso, você pode enviar vídeos com mais de 15 minutos, que é muito importante, colocar miniaturas personalizadas que são as tumbineios do seu vídeo e também fazer transmissão ao vivo. E como aqui a gente faz tudo passo a passo, eu vou fazer aqui com vocês. Vou clicar aqui em verificar número de telefone. Cara, na verdade, eu espero que o meu número passe aqui, porque, cara, eu criei vários outros canais antes de fazer esse vídeo aqui e espero que ele aceite. Show de bola, galera. Recebi o código aqui. Agora é só a gente colocar o código aqui e pronto. E pronto, seu número de telefone foi verificado. Agora a gente pode voltar aqui. Vamos novamente naquelas qualificações para recurso e agora está ativado. E por último, esses recursos avançados é muito importante que você também verifique. Porque quando você verifica, você pode fazer com testação de reivindicação de Content ID, ou seja, se alguém baixar o seu vídeo e publicar em outro canal, por mais que ele tenha feito edições, vai aparecer aqui no seu painel do YouTube e você pode decidir tombar o canal dos outros ou se for um conteúdo legal que criou a partir do seu, você, pô, beleza. Você pode assistir, dar um like, ou seja, você vai ser informado de toda vez que uma pessoa baixar o seu conteúdo e reutilizar no seu canal de alguma forma, beleza? Você pode criar mais transmissões ao vivo por dia, enviar mais vídeos, criar mais shorts, só que o mais importante de tudo é isso aqui, ó. Qualificação para se inscrever para monetização. Se esse recurso não tiver ativado, verificado, você pode bater os requisitos, mas você ainda não vai poder solicitar monetização. Então, clica aqui em verificar e você pode verificar de três formas. Você pode fazer verificação por vídeo, que você simplesmente vai filmar o seu rosto para provar que você é um humano, pode tirar foto do documento de identidade ou histórico do canal. Esse histórico do canal é o seguinte, com o tempo, quando você for postando vídeos, o YouTube vai analisar os vídeos que você postou e ver se eles seguem as diretrizes bonitinhos, se o conteúdo agrega valor, é de qualidade. E aí, com isso, ele pode ativar aqui automaticamente. Mas esse processo aqui é mais demorado. Se você fizer esses dois aqui de cima, você já começa no seu canal com o pé direito, tudo verificado, tranquilinho. Beleza? Mas, além disso, eu acho muito interessante você também fazer mais outras configurações aqui. Se liga só. Vamos fechar esse pop-up e vamos aqui em monetização. Vindo aqui em monetização, é muito interessante você clicar nesse botão aqui, ó. Sim, quero receber um e-mail. Porque o negócio vai ser o seguinte, quando você bater os requisitos da monetização, automaticamente o YouTube vai te enviar um e-mail te notificando, ó, você bateu os requisitos, você pode solicitar a monetização, viu? É bom pra sempre te deixar notificado, porque às vezes você pode bater os requisitos, conseguir um monte de visualização e esquecer de solicitar a monetização achando que vai ser tudo automático. E aí você vai estar perdendo dinheiro que poderia estar ganhando com a AdSense, sacou? E além disso, clica aqui em ativar a verificação de duas etapas, porque assim, além de deixar o seu canal muito mais seguro contra os hackers, isso também vai influenciar no processo de monetização. Seu canal tem que estar ativado a verificação de duas etapas, beleza? Quinta etapa, otimização do canal. Beleza, agora que a gente destravou todo o nosso canal, vamos fazer umas otimizações que vão influenciar muito no algoritmo e recomendar os nossos vídeos. Vem comigo, véi! Vamos aqui em configurações e pra começar, aqui em geral, eu gosto de colocar em real brasileiro. Aqui, real brasileiro. O que isso quer dizer? O Google, ele paga em dólar. Então, toda vez que a gente receber o nosso dinheiro, ao invés de você pegar o valor que você recebeu, fazer toda aquela conversão de dólar pra real brasileiro, aqui você vai fazer o YouTube ele te mostrar o valor já convertido, entendeu? Não quer dizer que você vai ganhar real brasileiro, não. Fica tranquilo. Beleza, vamos aqui em canal. Aqui em canal, a gente vai escolher o nosso país de residência. No meu caso, vou colocar Brasil. Aqui em palavras-chaves é muito interessante. É muito importante que você coloque o máximo de palavras-chaves que tem a ver com o seu conteúdo pro algoritmo entender do que se trata o objetivo do seu canal. Essas palavras-chaves são nada mais, nada menos do que termos de pesquisa que o seu público pesquisa no YouTube, sacou? Como exemplo, esse canal aqui ele tem o objetivo de ajudar as pessoas a crescer no YouTube com canais Dark. Então eu colocaria aqui, por exemplo, canal Dark, como ganhar dinheiro com o canal Dark, como ganhar dinheiro no YouTube, como ganhar inscritos, Alex Dark. Por que eu coloquei o nome do canal aqui? Porque o negócio é o seguinte, presta atenção. No decorrer do tempo, quando você for criando conteúdo, construindo audiência, criando autoridade no seu canal, vai chegar um tempo que as pessoas vão pesquisar pelo nome do seu canal pra chegar até ele. Então quando você coloca o nome do seu canal aqui, você vai ajudar o algoritmo a mostrar o seu canal com mais facilidade quando alguém pesquisar por esse nome lá na barra de pesquisa do YouTube, sacou? Um plugin muito interessante que eu gosto de utilizar é do vídeo IQ, porque quando você entra num vídeo de algum canal, se liga só, cliquei no último vídeo aqui do meu canal, quando você instala o plugin, ele aparece aqui na aba lateral do vídeo. E quando você clica aqui em visão geral e desce um pouco, ele mostra aqui, as tags do canal. Essas tags do canal é aquelas tags que a gente colocou aqui, essas tags que a gente colocou aqui. E esse vídeo tags é as tags que a gente colocou diretamente no vídeo. Então se você quiser ter ideias, mais ideias de palavra-chave, entre nos canais que tem a ver com o seu nicho e veja quais tags eles colocaram no canal deles. Assim você pode copiar e colar no seu também. E beleza, após isso vamos pra configurações avançadas. Aqui em configurações avançadas você tem que prestar muito atenção, cara. Aqui onde está escrito quer definir seu canal como conteúdo para crianças, você tem que prestar muito atenção. Se o seu conteúdo não for destinado ao público infantil, por mais que seja family friendly, você não xingue, você faça gameplay de Roblox, mas você queira que não só crianças, mas adultos, qualquer pessoa assista o seu vídeo, não marque se este canal é conteúdo para crianças. Porque assim você vai desabilitar uma porrada de recursos no seu canal. Quando você ativa essa opção aqui os comentários são desativados, o botão de like, você não pode ativar as notificações, a monetização personalizada do seu canal é desativada e isso faz cair drasticamente. Então preste muito atenção nisso. Coloque em não. Não configurar este canal como conteúdo para criança. Agora, por outro lado, se o seu conteúdo é destinado ao público infantil, é uma criança que fala nos vídeos, você faz só brincadeira de criança, marque essa opção aqui. Caso contrário, e o YouTube perceber que é uma criança, mas você não marcou essa opção, você pode ter prejuízo. O motivo do YouTube desabilitar essa porrada de recursos de um canal infantil é por causa que ele segue a lei que protege as crianças. Essa lei evita que empresas façam coleta de dados de crianças para evitar que elas manipulem elas de alguma forma ou algo parecido, sacou? Aqui nessa aba de transcrição automática tem uma opção chamada não mostrar palavras possivelmente impróprias. O que isso quer dizer? Quando você posta um vídeo no YouTube, o YouTube automaticamente vai legendar os seus vídeos. Só que, se chegar algum momento que a sua fala não ficar muito clara, o algoritmo pode interpretar o que você falou de forma errada. E às vezes pode acontecer de você falar uma palavra e o YouTube entender outra como um palavrão, por exemplo. Então se você quer evitar que apareça palavrão nas suas agendas, é só você marcar aqui. Aqui em desativar anúncios com base em interesse eu nem aconselho você marcar isso daqui porque senão você vai estar perdendo receita. E aqui em permitir que os espectadores criem clipes do meu conteúdo eu deixo marcado porque, cara, é marketing gratuito. Isso daqui vai permitir que as pessoas peguem trechos do seu vídeo e possam compartilhar com outras pessoas, sacou? Show de bola! Aqui em padrões de envio você pode colocar informações pré-selecionadas para toda vez que você postar o seu vídeo elas já apareceriam automaticamente. Por exemplo, se você colocar alguma frase, algum título aqui, toda vez que você for postar o seu vídeo vai ter um título pré-setado aqui. Eu costumo não utilizar, mas eu vejo que tem pessoas que sempre colocam um título, por exemplo, o nome do canal ou o vídeo novo. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de postar um vídeo sem querer e o vídeo aparecer com um título mal nada a ver, entendeu? Então, se você quiser colocar algum título aqui pré-selecionado por precaução pode ficar à vontade, beleza? E aqui em descrição eu acho muito interessante porque aqui você pode colocar coisas que sempre vão aparecer na sua descrição além do resumo do vídeo para você não ter que escrever sempre. No meu caso eu coloco sempre essas informações aqui de links importantes, redes sociais, compartilha esse vídeo. As redes sociais sempre aparecem nos meus vídeos e aqui em links importantes se eu recomendo algum vídeo no meu vídeo eu só pego aqui apago o que já está aqui e coloco os que eu recomendo no meu vídeo. Vocês podem copiar a minha descrição aqui caso vocês queiram, beleza? Aqui em visibilidade eu acho muito interessante vocês colocarem em não listado porque toda vez que você posta o seu vídeo assim que ele é upado ele não fica com a qualidade muito boa então é muito bom você deixar em não listado e esperar mais ou menos de uma a duas horas para postar o seu vídeo porque assim ele já é postado com a qualidade muito boa. Isso daqui também evita que você publique o seu vídeo direto logo sem querer. Aqui em tags eu deixo tudo em branco porque cada vídeo tem o seu assunto diferente e com base no assunto você coloca as tags aqui, beleza? Aqui em configurações avançadas você vai fazer o seguinte você vai desmarcar essa caixinha aqui porque essa caixinha ela permite capítulos e momentos importantes automáticos. O que o YouTube faz? Isso quer dizer que toda vez que você postar o seu vídeo o YouTube vai analisar o assunto e vai começar a dividir o seu vídeo em capítulos se ele achar que é necessário. Só que o algoritmo ele nunca é certeiro. Às vezes você pode postar um vídeo que não precisa de capítulos e ele faz capítulos por exemplo uma gameplay aleatória. Então eu acho muito interessante que você mesmo quando você postar o seu vídeo você faça os capítulos manualmente porque assim você pode colocar o seu título sem revelar o que vai acontecer no seu vídeo. Tudo bonitinho, beleza? Aqui em licença eu gosto de deixar atribuição de Creative Commons porque isso permite que as pessoas baixem o meu vídeo e utilicem o conteúdo de alguma forma. Isso daí é marketing gratuito, cara. Aqui em categoria você pode colocar a categoria que mais se identifica com o assunto do seu canal. No caso, como esse meu canal aqui é de canal dark é educação então eu vou colocar educação. Aqui em idioma do vídeo é interessante você colocar o idioma do seu vídeo eu vou colocar aqui em português e certificação de legenda é muito interessante que você coloque este conteúdo nunca foi exibido na televisão do Zewa porque assim você pode evitar que o algoritmo interprete as coisas erradas e ache que o seu conteúdo veio de fora que as pessoas que estão assistindo o seu vídeo venham de fora e assim ele cobra royalties desnecessário. Então deixa essa opção aqui marcada, sacou? Aqui em idioma do título e da descrição você pode colocar o idioma do seu vídeo beleza? Eu vou colocar aqui em português. Aqui em comentários você pode deixar ativado desativado e também escolher opções de moderação de comentários. eu sempre deixo em básica porque aqui é o seguinte você pode reter comentários possivelmente impróprios para análise se você deixar nenhum as pessoas vão poder comentar o que elas quiserem se você deixar rigorosa ele vai reter muita coisa qualquer coisinha ele retém e reter todos todos os comentários vão ser retidos para análise e você pode analisar manualmente e decidir qual comentário vai aparecer ou não eu sempre deixo em básico mas fica ao seu critério aqui nessa última caixinha você pode mostrar quantos espectadores gostaram do seu vídeo ou seja a quantidade de likes eu deixo marcado e aqui em permissões é uma parada muito interessante se você tem um canal no YouTube onde não só você mas outras pessoas te ajudam na criação do conteúdo você pode adicionar essas pessoas para terem acesso ao painel do seu canal por exemplo você pode colocar o e-mail da pessoa e selecionar qual é a função que ela tem dentro do seu canal assim você pode adicionar pessoas por exemplo que possam upar vídeos responder comentários os gráficos as análises do seu vídeo sem ter que logar no seu canal entendeu? elas têm acesso mas com a função específica dela aqui em comunidade é o seguinte você pode adicionar moderadores administrativos e moderadores padrão o que isso quer dizer? o que eu acho interessante do YouTube é que cara é tudo muito transparente aqui se você passar o cursor aqui nessa interrogação você pode entender o que cada coisa significa de forma muito fácil então nesse caso aqui de moderadores administrativos esses usuários tem os mesmos recursos dos moderadores mas também podem gerenciar palavras bloqueadas e mudar modos de chat da live ou seja, eles podem colocar palavras bloqueadas palavras que as pessoas não podem comentar e mudar também os modos do chat da live e aqui em moderadores padrão olha só esses usuários podem remover comentários que aparecem na página retidos para análise além de moderar as mensagens de chat da sua transmissão ao vivo é basicamente uma galera que vai te ajudar a deixar os comentários de forma mais tranquila e evitar spam pessoas de má fé aqui em usuários aprovados você pode adicionar pessoas que podem comentar o que elas quiserem no seu vídeo e por outro lado usuários ocultos são aquelas pessoas que não podem comentar no seu vídeo elas podem até tentar mas os comentários nunca vão aparecer aqui em redirecionamento real é basicamente o seguinte quando uma pessoa estiver ao vivo e ela for fechar a live ela pode redirecionar aquele público que está assistindo o conteúdo dela para o seu conteúdo e o seu conteúdo pode ser uma live se você estiver fazendo uma live ou se o vídeo seu está prestes a começar beleza? e pode mandar o engajamento para ele é muito interessante isso daqui e aí se você marcar essa caixinha você vai dizer para o YouTube que todos os canais podem redirecionar os espectadores para o meu conteúdo e aí desativa esse campo aqui mas se você desativar você pode escolher canais específicos que não podem fazer isso às vezes tem alguns canais que são de hate pessoas que querem te atingir de alguma forma e aqui você pode colocar o canal das pessoas e aqui em palavras bloqueadas você pode colocar palavras que as pessoas não podem comentar nos seus vídeos elas vão tentar mas não vão aparecer e bloquear links é muito interessante clica nisso daqui porque isso daqui vai evitar que as pessoas coloquem link nos seus comentários eu sei que tem pessoas que podem colocar links de boa fé compartilhando o canal com conteúdo legal mas cara vai por mim a maioria das pessoas que fazem isso vão fazer spam para sites que são misteriosos sites enganosos sites perigosos e se você tem um público de pessoas mais velhas por exemplo pessoas que não sabem mexer muito na internet elas podem clicar no link sem enganadas e achar que foi você que fez isso então para evitar qualquer problema clica nessa caixinha aqui meu parceiro e aqui em padrões é aquela mesma parada dos comentários que eu falei para vocês só muda que agora tem essa opção mensagens no seu chat ao vivo reter para análise as mensagens do chat potencialmente impróprios eu acho interessante também deixar marcado isso daqui beleza aqui em informações demográficas eu nunca mexei nisso daqui e aqui em contratos vai aparecer vários contratos que o seu canal vai ter aceito quando você aceitar a monetização porque quando você bater os requisitos vai ter uns contratos que vai aparecer para você ler e você vai aceitando e aí quando você quiser ler os contratos novamente eles vão aparecer aqui beleza terminou de fazer essas otimizações é só salvar e pronto meu parceiro seu canal já está pronto para você criar conteúdo mas espera aí para você que chegou até o final desse vídeo teve paciência de me ouvir falar até agora eu tenho um presentaço para você eu quero te dar o seu acesso ao meu treinamento 100% gratuito nele eu te mostro uma metodologia sensacional que me ajudou a faturar os meus primeiros 10 mil reais com o YouTube para pegar o seu acesso é muito fácil aqui fixado no primeiro comentário eu vou deixar o link do meu WhatsApp é só você clicar me pedir o seu acesso eu posso demorar um pouquinho para responder porque é muita gente chegando mas eu te respondo eu vou te enviar o seu acesso pegou aplicou com consistência é impossível você não ter os seus resultados e galera eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês de alguma forma quero agradecer a cada um de vocês que sempre me dá essa força vamos para cima galera forte abraço e até o próximo vídeo fui fui